E aí, galera, beleza? Eu sou o Daniel Chermonchi, aqui é o curso de guitarra online, por guitarra pra todos. É o seguinte, gente, eu quero falar um pouquinho sobre o cromatismo. Muita gente quer entender como é que funciona isso, e a raiz do problema, ressalto, está em conhecer o braço, tá bom? Então, quem é meu aluno, sabe que eu ressalto muito essa questão de conhecimento do braço. O segredo está aí. Muita gente vai atrás da técnica, muita gente vai atrás de pedal, muita gente vai atrás de equipamento, mas sendo que o segredo pra tocar bem está em conhecer o braço. Isso envolve as duas mãos e aqui, o cérebro. Obviamente que é isso. Mas, enfim, é só pra eu dar o meu famoso puxão de orelha na maioria dos guitaristas que procuram um caminho que não é o da harmonia, mas sim o de equipamentos. É o seguinte, né? Onde é que está a minha canetinha? A gente tem aqui o cromatismo. Como é que eu posso trabalhar isso daí? Então, vamos trabalhar em cima do acorde maior, tá? Antes de mais nada, se eu estou de novo no canal, por favor, se inscreve, tá legal? E se gostar do que eu estou falando aqui, dá um joinha e depois compartilha com a galera. É o seguinte, a gente vai trabalhar basicamente em cima da tríade. Isso aqui é outro ponto que eu vou até ressaltar aqui, que é uma das coisas mais importantes no estudo da música. É tríade. Então, sacando a tríade... Ai, caramba! Sacando a tríade, tu vais poder fazer muita coisa na guitarra. Então, é o seguinte, eu vou trabalhar com uma progressão assim, ó. Um ré maior, depois um sol e depois um lá, tá? Não vou obedecer nenhuma ordem aqui de compasso nem nada, né? De fórmula de compasso nem nada. Mas é o seguinte, como é que a gente pode pensar o cromatismo? Tem uma forma que é o seguinte, tu vai sair da tônica e aí tu vai avançar para a terça, tá legal? Da terça, tu vai fazer um cromatismo, né? E aí tu vai caminhar com o cromatismo para alcançar a quinta nota. Ou seja, tu vai fazer um ré, um fá sustenido. Do fá sustenido, tu vai fazer o sol, o sol sustenido para alcançar o lá. Olha aqui, ó. Então, o cromatismo está aqui. Coloquei uma coisinha a mais aqui. Ou seja, tu vai fazer a tônica, a terça, a quinta está aqui. Então, tu vai fazer a quarta e a quarta aumentada. Então, ó, o cromatismo vai correr aqui, ó. Então, esse é o segredo. Então, do sol, vai ser a mesma coisa. Tônica, vou para a terça e faço um cromatismo para chegar na quinta. Que é a mesma coisa. Tônica, vou para a terça e faço um cromatismo para chegar na quinta. Ou seja, aqui vai ser sol, si, aí vai ser o dó, o dó sustenido e o ré. Olha aqui, ó. Tá legal? Então, o cromatismo aqui, tônica, terça, quarta, quarta aumentada e quinta. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, é lá, dó sustenido, aí ré, ré sustenido e o mi. Alcancei a minha quinta aqui. Tônica, terça, quarta, quarta sustenido e quinta. Então, aí quando eu ponho esse braço, a coisa fica mais fácil, né? Então, por exemplo, eu tenho, digamos aí, três modalidades partindo da quarta corda para baixo para fazer essa sonoridade do cromatismo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o ré, o fá sustenido, aí, sol, sol sustenido e lá. Do sol, eu tenho um sol aqui, ó, sol, si, dó, dó sustenido e ré. E o do lá, ó, tem um lá bem aqui, ó, lá, dó sustenido, ré, ré sustenido e bí. Aí eu posso fazer isso aqui, por exemplo. Um, dois, pera aí que tá baixinho aqui. Deixa eu ajeitar. Um, dois, um, dois, três, quatro. Ah, sim também, aqui, ó. A punha tá brilhando e volto pro ré. Vamos lá. Deu pra sacar? Então uma dica muito simples, tá? Pra começar a pensar em cromatismo, isso daqui já é pra um nível intermediário pra avançado, obviamente. Não é pra quem tá no iniciante nem no básico, tá? No curso de guitarra online, eu dividi assim, é iniciante, básico, intermediário e depois avançado, tá? Então pra quem chegar no nível, quem passou do nível básico pro intermediário, já vai estudar intervalo, já vai estudar conhecimento do braço, já vai estudar cajete, né? E aí vai entrar no lance de conhecer campo harmônico, enfim. E depois também tem a tríade, que eu já considero uma coisa um pouquinho mais avançada, digamos assim, né? O intermediário fica meio escorregando aí pra entender a tríade por quê? Porque não tá consolidado na cabeça a questão dos intervalos, tá legal? Então é o seguinte, é cromatismo, eu trabalho dessa forma, existem outras milhões de formas pra trabalhar, né? Milhões não, né? Mas tem outras formas de trabalhar, mas esse daqui é um começo bacana, eu acho que vale a pena vocês tentarem fazer isso daí. Tá legal? Então é isso daí, quinta-feira tem live, normalmente, às 19h, acabou, se tornou um horário bacana, mas se tu achares que não ficou legal esse horário, coloca aqui, comenta aqui pra mim, tá? E o teu comentário sempre pra mim é muito importante. E pra quem quiser estudar comigo, entra lá no curso de guitarronline.net, tá? E se inscreve pra poder fazer as aulas, pra poder ter conteúdo de qualidade e que vai direto ao ponto. E se inscreve no canal, dá o joinha e compartilha com a galera, beleza? Um abraço, eu sou o Daniel Sherman e até amanhã!